Nada é melhor que te ver chegando Depois de uma briga à toa, diz que tá de boa Tive até que tomar um calmante pra dormir Sem você a barra é pesada demais O meu sorriso tira férias Coração fica naquela Paro, não paro, eu entro e choro Ficar sem te ver é abusar da sorte Porque eu sou desses antes saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave E só de pensar eu sofro antecipado Outro amor que não seja você eu faço Nada é melhor que te ver chegando Depois de uma briga à toa, diz que tá de boa Tive até que tomar um calmante pra dormir Sem você a barra é pesada demais O meu sorriso tira férias Coração fica naquela Paro, não paro, eu entro e choro Ficar sem te ver é abusar da sorte Porque eu sou desses antes saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave E só de pensar eu sofro antecipado Outro amor que não seja você eu faço E só de pensar eu sofro antecipado E só de pensar eu sofro antecipado E só de pensar eu sofro antecipado Obrigado.